A ação em praça pública no centro de Teresina foi realizada pelo Conselho Regional de Odontologia, que completa 50 anos e contou com a parceria do Sindicato dos Odontologistas do Piauí. O presidente do CRO do Estado destaca as conquistas que levam a categoria a comemorar. Nós temos muito a comemorar, dizer que nós estamos uma classe, que nós estamos evoluindo cientificamente e o reconhecimento da população, que vê hoje que a saúde bucal faz parte da saúde como um todo e exige também que isso seja implementado em planos de saúde. No estande do CRO, populares receberam orientações de como manter um sorriso saudável, livre de doenças bucais. Milena esteve entre as voluntárias da ação. Estudante do quarto período de odontologia, Ela reconhece a diferença do contato com o povo na sua formação superior. A gente vai além do ensino teórico da faculdade e a gente vai passar esse conhecimento sobre escovação, câncer de boca, para a comunidade ficar mais atenta aos cuidados com a higiene bucal. Esse aposentado visitou o estande e além das orientações, ele recebeu um kit com escova, creme e fio dental. Eu gostei demais. Não pelo kit, e sim pelas informações dadas. É um sinal de alerta para que a pessoa procure botar em prática toda a informação obtida.